E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera do segundo canal pra trazer mais um vídeo aqui do K-Drop, beleza rapaziada? E é o seguinte família, hoje a gente vai testar o novo evento aqui do K-Drop, mas não só o novo evento como uma das caixas mais baratas que tem aqui no K-Drop. Então esse vídeo vai envolver caixas de graça e também a caixa mais barata do CSGO, tá bom rapaziada? Do K-Drop e etc. Bom galera, eu depositei um saldo bem generoso aqui, profitei bastante, só ando profitando, vou juntando meu dinheirinho aqui. Costumo abrir algumas skins em live, tá rapaziada? Eu não ando pegando muitas skins do K-Drop diretamente, ultimamente eu peguei mais de 3 mil reais do K-Drop, mas só que agora eu vou deixar um pouco mais tranquilo aqui, tá bom rapaziada? E é o seguinte família, código promocional, se você vir aqui no site utilizando o promo code dentro de CSGO, você vai ganhar 10% de bônus no depósito na recarga. Tem depósito via Pix, tem depósito via transferência, tem depósito via skins, dá pra você fazer do jeito que você quiser, entendeu irmão? Você pode fazer sua recarga do jeito que você quiser, certo? E lembrando guys, além disso tudo, você pode ganhar caixas de graça ao todo aqui mano, ouro grátis aqui, tá vendo? Você pode vincar ouro grátis, você vai ganhando ouro, você pode abrir caixas e também tem caixas diárias, totalmente de graça. Então vamos pôr, você abre uma caixa diária com os golds que você for fazer as missões, você precisa fazer algumas missões aqui, tá vendo galera? Tem algumas missões que você precisa fazer, adicionar endereço de e-mail, entrar no Telegram deles, tá bom mano? Então tipo, basicamente é um negócio que você pode fazer aí e tá ganhando uns mil, dois mil, três mil golds aí, abrir umas quatro, cinco caixas, mais o código promocional vai te dar 50 centavos de graça. Lembra, clica no link da descrição, um dos únicos links que tem na descrição é do Keydrop, já vai cair direto aqui, totalmente seguro. Mais de 5 mil pessoas online, isso é porque agora tá cedo, tá bom rapaziada? Vale muito a pena. E hoje, nós estamos com uma missão aqui muito simples, é de abrir caixas baratas aqui dentro do site. É, 23 centavos, vamos ver aqui o que vem pra nós aqui, tá bom galera? 23 centavos mesmo rapaziada, vamos lá. Primeira caixa que eu vou abrir aqui, vamos ver o que vai dar. Vou adivinhar essa MP9 aqui, guys, que essa MP9 aqui é extremamente cara. E esse vídeo eu tô abrindo por causa de um inscrito aqui do canal, que se chama Ozaí, que não é inscrito só, ele é membro também. Um salve aí pro membro do canal. Ele falou que abriu muitas caixas dessas aqui, profitou bastante nas lives, então eu decidi fazer um vídeo testando essas novas caixas aqui ó. Abrindo 5, você gasta 1 real, mano, olha que doideira rapaziada, você pode ganhar skins até de 34 dólares, né, que passou ali agora. A primeira abertura, o bom do Keydrop, que toda vez que você abre caixa aqui, ele às vezes não pode pagar. Opa, que isso mano, veio uma USP já, pô. Nossa, já pagou já, gode demais. Pô, ele não pode pagar, mas a maioria das vezes ele tenta entregar a quase o mesmo valor que você abriu, entendeu galera? 70, 80, 1 real, e por aí vai, tá rapaziada? Então vamos ver, também tem um sistema de upgrade também que é muito bom, dá pra você fazer... Olha, aqui pagou. A minha meta é que eu queria ganhar, sinceramente, uma UMP, coisa do tipo assim. Ai, nossa, lucramos rapaziada, toma. Olha aqui, 7 dólares. Ai, 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 rapaziada, ele falou e é verdade, é boa rapaziada. Vale a pena você abrir, vai lá no Keydrop agora, e já vem abrir essas caixas aqui, porque ó, vem essa, essa aqui é um pouquinho cara, se não me engano. Ou não? Mas beleza, caraca, já lucramos já, rapaziada. Achei que não ia lucrar, porque é uma caixa muito barata. Isso que sobressai o Keydrop, mano. Por isso que ele é um dos melhores sites mesmo, rapaziada. Porque até com pouco saldo, os caras ainda dá pra profitar, mano. Impressionante, galera, impressionante. Um dólar, por enquanto tá tudo pagando, mano. Quando não paga, tipo, também tem que levar em consideração que a gente tem o bônus. Quando você faz a recarga, você ganha basicamente não só o saldo de 10%, você ganha bônus do evento, você ganha gold, então vale muito a pena, tá, galera? Vamos ver se nós vamos ganhar mais alguma coisa interessante aqui, tá bom? Creio eu que sim, mas vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver. Abri mais umas aqui, aí a gente tenta fazer um upgrade dessas skins, tá bom, rapaziada? Ok, aqui por enquanto não vem muita coisa. Mano, tá pagando quase o valor, entendeu? Tá pagando quase o valor, então isso aí, por um lado, um certo lado, chega a ser bom, entendeu? Porque tá pagando basicamente quase o valor das caixas, né? Tá, guys, aqui, vamos dar um upgrade então, rapaziada? Porque agora a gente tá cheio de skins no inventário, isso aqui que é legal, ó. Mais de seis páginas de inventário e a gente ainda tá no lucro legal, né, mano? Pegamos algumas skins, vamos fazer um contrato, galera? Eu acho que tem muito tempo que eu não faço um contrato aqui no K-Drop, eu sei que o K-Drop daqui é bem legalzinho, né? Vamos pôr todas essas skins mais baratas, né? Então dá, tipo, três dólares, né, de contrato e eu posso ganhar de um dólar até mil dólares, né, rapaziada? Você recebe... Ah, não, você receberá um item de sessenta e dois dólares até onze dólares, entendi. Então vamos lá, galera, vamos ver se vai dar bom. Opa, boa! Deu lucro, rapaziada, deu lucro. Ó, God, contratinho, já pegamos umas skins legal. Vamos fazer mais um contrato, porque já que o contrato tá dando bom, vamos lotar mais esse contrato aqui. Quatro dólares, pode vir um item de oitenta e um centavos até quatorze. Boa, mano! Esses contratos aqui tá dando bom, rapaziada, você tá maluco, velho. Trocando as skins baratinhas por umas skins cabulosas de cara, velho. Vou pôr todas essas skins, dá dois dólares, eu posso ganhar um item de cinquenta até dez dólares. Boa! Acho que não foi lucro, não, mas tá bom, mano. Bom, rapaziada, estamos trocando algumas skins que são baratas por skins um pouco mais caras, né, rapaziada? Vamos ver aqui, ficar todos esses restantes aqui. E um item de dois dólares pode vir quarenta e cinco a oito dólares e... Beleza, esse aqui foi um dos piores, mas tudo bem. A gente tem um upgrade também, que a gente pode tentar melhorar um pouco essa daqui que foi ruim, ó. Essa foi ruim, essa aqui também foi meio ruim. Então vamos tentar um dois X pra ela. Vamos ver se vai pagar e eu acho que a gente ficou meio zicado, não tem problema. Perdemos um ponto cinquenta. Vou colocar esse aqui um ponto vinte e cinco. Se nós recuperarmos aqui, a gente já lucrou, né, rapaziada? Beleza! Na atriz que a gente recuperou, eu vou colocar o roll de novo. E vamos ver se a gente pega, mano. Duas vezes seguidas, rapaziada. Será que paga? Paga, paga, paga. Boa, rapaziada. Já lucramos horrores. Tamo com várias skins aqui, galera, ó. Ganhamos vinte dólares. Eu tenho certeza que a gente profitou horrores, tá, galera? Porque a gente deve ter gastado aí, no mínimo, uns cinco dólares. E saímos com essas skins todas legais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.